A gente que trabalha com as terapias naturais, a gente se conecta com algumas coisas. Quando a gente tá naquela vibração, na congruência, não tem jeito, a coisa vem pra você, sabe? Aí eu vi o vídeo dela, inicialmente, vai ficar gravado, mas vou ter que falar, eu meio que julguei, sabe? Eu meio que julguei, eu falei, vai, meu Deus, que coisa esquisita. Isso foi uma resistência minha. E aí depois, era como se a voz da mulher ecoasse no meu ouvido, sabe? E aí eu fiquei, aí depois eu entrei lá na página dela de novo, aí comecei a ver. Aí comecei a assistir os vídeos dela, os vídeos curtos. Então aquilo foi me chamando a atenção. Eu fui percebendo que o que ela trazia de conhecimento era muito além daquilo que eu já conheço de aromaterapia. Porque dentro da aromaterapia, a gente é meio que, tem muito padrão, tem muita forma estrutura, vamos combinar, né? E ela não, ela trazia uma linguagem mais raiz, uma linguagem que pra mim fazia muito sentido, sabe? E aí fiquei, vou fazer esse curso de perfumaria ancestral. Porque esse negócio aqui é, eu sinto que tem alguma coisa lá que faz muito sentido pra mim. E aí eu fui me conectando com aquilo. E antes mesmo de me matricular na escola, eu já tava fazendo os extratos. Tava indo atrás de planta. E eu mesma fazendo por conta própria, do meu jeito, porque eu já tinha um pouco de conhecimento, mas não na profundidade que ela entrega. Então quando foi em janeiro, aí eu entrei em contato e perguntei quanto que ia ter novamente um curso, né? E aí eu falei, agora é a hora, né? Então eu fui lá e fiz a compra, a aquisição do curso. E olha, menina, isso pra mim tem sido assim maravilhoso. Hoje, olha, eu tenho feito tanto perfume que vocês não têm noção. Gente do céu, eu tenho 12 já, meus, individuais. Então assim, quando você entra mesmo em conexão com aquilo que de fato é verdadeiro pra você, as coisas elas acontecem de maneira mágica, de maneira assim, como assim, gente? Será que é isso mesmo? Com facilidade, sabe? Então eu, esse mundo, esse universo, deixa a gente muito mais centrada, muito mais conectada com a gente mesmo. E isso dá na gente, sabe? Uma abertura, isso meio que expande a gente de um jeito. E as coisas elas vão acontecendo de maneira fantástica. Então assim, eu sou muito grata. Um dia eu vou falar isso pra ela porque ela me trouxe, ela tem me trazido. Ela não me trouxe, né? Ela traz todo dia. Todo dia o que ela traz pra gente, com essa consciência que ela traz. Que eu posso fazer meu perfume, eu não tenho que ser PHD e não sei o que pra poder criar o meu perfume, sabe? Ela traz autonomia, ela mostra pra você que você é a potência. Que a gente passa a vida todinha assim, validando e validando o externo. E ela traz pra gente essa coisa, olha, você é valiosa, você pode, você consegue, vai lá. Isso pra mim assim, foi fantástico, sabe? Tchau, 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 tchau.